Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E bimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786 Porto Alegre. Desde 1956, para a Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as vitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865 Porto Alegre. Mãos à obra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viu, Márcia, agora como é que você abre o programa? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos lá em Istambul, é essa hora. Tem um fuso horário e tal, essas coisas, né? Nós estávamos em Dubai essa semana passada também, né? Em Dubai, nós estávamos em Dubai. O convidado tá fazendo de coisa que não presta atenção na abertura do programa e tá brincando no celular. Pode? Que feio, que feio, Orestes. Estou trabalhando aqui, respondendo WhatsApp, né? Marketing e propaganda. Hoje aqui com a presença do secretário Orestes de Andrade Júnior, é isso? Isso, sou da família mais numerosa do Brasil, que é a família Júnior. Família Júnior, né? É mais numerosa que a família Silva? Eu acho que tá, não, acho que é a segunda, né? Acho que a Silva é maior. A Silva é maior, é. Porque isso deve ter te incomodado pra caramba. Orestes, Orestes. Oi. Alô, Orestes, explica pro Pintaúde pra ele não te confundir com teu pai. Ah, é verdade. Como ele fez quando nós renunciamos. Mas tu já me explicou isso, querida. Tu e o Jefferson bateram em mim pra eu entender isso. Me chamaram de Anta. Mas é bom a gente sempre relembrar isso, né? Eu não sou o Orestes de Andrade, famoso da Rádio Guaíba, né? Eu sou só o Júnior. Ele já entrou aqui com o alvará de conduta plenamente resolvido. Eu encontrei ele na porta ali, eu digo, tu vai me responder a primeira pergunta antes do programa. Colorado ou gremista? É Colorado. Então tá salvo. Mas não era pra contar. Ah, não era? Não era. Ah, não vi essa parte. Não, eu sou Colorado assumido. Então tá. Marketing e ou propaganda. Hoje, dia 28. Quinta-feira, o último do mês, com o brilhante secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A nossa competente profissional que faz parceria aqui na apresentação do programa, o Orestes, resolveu jogar futebol. Eu já disse 20 milhões de vezes em tudo que é lugar que eu vou, futebol não é esporte para mulheres. Elas dizem machista, machista. Não é. Eu concordo. Por que não joga vôlei? É um troço de vôlei. Ou dama. Tem tanta coisa. Quer ver outro troço que eu acho absurdo? MMA é esse troço de mulher lutando, cara. Não tem condição física. Mulher é um troço para usar o cérebro, a delicadeza. Mulher é uma flor. O que que quer que eu fosse? Horácio, deixa eu te contar uma coisa. O Pinto Aude só tá fazendo esse discurso todo porque ele é um ex-machista em recuperação. Então é ele que trate de controlar a sua boca aí. Tá, mas então temos dois na mesa, tá? Eu também me enquadro nessa categoria, viu, Márcio? Ex-machista em recuperação. Não, eu tava fazendo essa introdução, Márcia, pra chegar naquele ponto que sempre tem sido o máximo aqui no nosso programa. Duas sardas. Hoje estão ausentes aqui. Mas o Orestes te conhece pessoalmente. Ele já deve saber dessa coisa. A Natália, eu tava ouvindo aí nos bastidores vocês comentando sobre a Natália, nossa queridíssima aí sendo ruiva. Então só falta sardas pra ela me substituir também. Isso vai criar... A gente faz umas pintinhas nela. Não, vai criar uma dificuldade pro Orestes que ele vai ter que voltar aqui depois que tu curar o pé e não inventar jogar futebol de novo. Entendeu? Ah, eu perguntei pro médico hoje quando é que eu poderia voltar a jogar, mas ele me mandou longe. Daí eu encerrei o assunto. Não, larga a bola. Larga o futebol. É, larga o futebol. Aproveita e se aposenta, Márcio. Orestes de Andrade Jr., o filho do cara que é narrador. Agora, viu como eu identifiquei bem aqui? Viu só. E depois é o seguinte, esse aqui tem 34 anos, o outro tem 60, né? Não posso fazer essa confusão. Aliás, acaba de fazer 70 anos. 70 anos. Saiu da melhor idade, né? Que é a 69. Dizem, dizem que é. A rede de comunicação coletiva net e ou vai lançar um novo produto aí, o blog de papel. O blog de papel. Não vai ter edição digital, ela vai vir envelopada, proibida para menores de 60 anos, tá? E vai ser só a cabeção que vai escrever. É um pequeno jornal. Que vai ser enviado pelo correio. Pelo correio. Muito bom. E não pode escanear. Ótimo, ótimo. Eu quero ser assinante. Tem que dar o discípulo de dar spoiler. Eu quero ser assinante. Agora é o programa mais maluco que eu já participei, porque tem um convidado que tá no celular, né? Eu fico olhando aqui, imaginando a Márcia. Esse fotógrafo é lá. Esse fotógrafo é meu, é oficial, é fotógrafo e segurança, só pra te avisar. Viu como ele é forte? É, eu tô vendo, mas olha o Jefferson lá também. Ah, mas o maior é mais forte que o teu. O Réstis, 34 milhões, vírgula nove, é para o período de um ano ou quatro? Um ano. Um ano. Um ano. Temos muito, muito a recuperar. Acha muito? É um absurdo isso, cara. Eu não acho muito, eu acho um absurdo. Tá, mas explica o que é os 34. Ninguém entendeu nada. 34 milhões, vírgula nove. Deixa a Márcia explicar, que ela é mais de idade. E depois tu faz os teus comentários aí, fora de tom, enfim. Explica, Márcia. A Prefeitura de Porto Alegre está em pleno processo de licitação para os seus serviços publicitários. E para isso, então, nós temos aí quase se desenrolando duas agências vencedoras, na primeiro e segundo lugar, por enquanto, sendo a Scala e a SPR. E para esses primeiros 12 meses de serviços publicitários, a Prefeitura está com no edital previsto um investimento de 34,9 milhões de reais. E aí, este número assustou o nosso queridíssimo Pentaúde. E, para isso, então, chamamos o nosso convidado de hoje, Orestes de Andrade Júnior, para explicar por que este valor e para onde vai, como vai ser feito, onde vai ser feito. Ah, foi para isso que eu fui convidado, então? Não foi isso que tu me contou no telefone, viu, Márcia? Márcia, e ele espirituosamente entrou no nosso Face ali, bora, hashtag transparência. Não, é que tem que... Um entrevista só. Sabe por que eu acho? A Márcia já tinha me dito que era para um ano e eu não estava querendo acreditar. Porque eu te faço cálculos técnicos, científicos de mídia e te provo que isso aí é um valor equivocado. Não tem razão por quê. Para quem que a Prefeitura de Porto Alegre quer comunicar? Tem que começar pela geografia. Eu não quero me comunicar com o Esteio, eu não quero me comunicar com o Sol Leopoldo, eu quero me comunicar com o Porto Alegre. Não precisa desse dinheiro. Eu digo que é um horror de dinheiro, não porque seja muito dinheiro. Tomara que fosse mais dinheiro, porque as agências estão precisando muito de verba. Só que não precisa todo esse dinheiro. Eu já criei uma estratégia, sem pensar muito aqui, Orestes. Vou te sugerir. Depois, no próximo ano, tu pode utilizar. Cara, que mídia tu vai fazer com isso aí? Tu vai fazer jornal? Não sei para quê. Tu vai fazer a Rádio Gaúcha para repicar onde? Para repicar em Santo Ângelo, lá na tua terra? Os caras não estão interessados em saber se é em Porto Alegre. Cara, tu devia fazer um pacotão, chamar todas as distribuidoras de mídia exterior, fazer um acordo com as agências, fazer um balcão de negócios, cadastrar todas as possíveis dentro daquele limite dos 8 mil e negociar a mídia tu diretamente e depois remunerar as agências que fizessem a criação. E usar a mídia exterior. Vocês vão fazer uma obra e vão recuperar o Chico Mendes. Para quem que tu precisa comunicar aquilo? Tu precisa comunicar para os moradores que estão à volta daquilo e usufruindo daquilo. É que eu sei que não é culpa tua. Esse processo já existe há muito tempo. Quando eu entrei na propaganda... Na verdade, existe desde 2010, para ser mais exato, desde 29 de abril de 2010, que é a Lei 12.232. Ela que regulou esse processo. Eu sei, mas anteriormente existia a Lei 4.680, que tinha os 20%, que é a grande causa para mim do equívoco que existe na construção das agências de propaganda, que estão se debatendo hoje, procurando um modelo e um discurso que não existe mais. Em 1998, o Fernando Henrique, alegando corrupção, desregulamentou. E depois os grandões de São Paulo criaram a autorregulamentação, que virou sempre que, na zero de ontem, tinha um cara de mídia exterior defendendo a autorregulamentação. E o que estraga a propaganda e que gera toda essa distorção, uma das razões, uma das razões, é esses 20%. Porque a gente de propaganda não tem que ganhar vendendo espaço. Eu não sou vendedor de espaço, eu sou vendedor de ideia. E tem muitos que já estão mudando esse modelo, né? Muitos, sim, já. Muitos, já não cobram os 20%, já usam uma curadoria de inteligência. A Paim, a Paim, desde que foi fundada, faz esse... Ou fez, não sei se continua fazendo, desde 92, fez esse discurso, que ia trabalhar em cima de resultado, de coisa desse tipo. Eu sei que a Moria está fazendo isso também. Eu sempre tive dificuldade. Não cobra mais os 20%. A Pintaúde é... É uma semicolcheia? Semicolcheia. Fala. Gretz, deixa eu te contar uma coisa. Eu falo demais, tu fala demais, mas o Pintaúde consegue vencer nós dois juntos. Então organiza essa bagunça. Exatamente. Eu vou botar ordem nesse galinheiro aí, porque eu não estou aí. Vocês vão se achar, vão se provalecer e vão tomar conta do negócio. Garante meu tempo de resposta, que eu ainda não respondi nada, né? Exatamente. Não, o Pintaúde não conseguiu nem terminar a pergunta dele. Mas ele já fez a sua observação. Eu não terminei. Eu vou te explicar uma coisa que eu nunca te expliquei. Tu sabe por quê que eu demoro tanto a fazer a pergunta? É que eu respeito muito o público feminino. E desde cedo me ensinaram a importância das preliminárias. Então eu estico e estico as preliminárias, que é para seduzir os ouvintes e o entrevistado. Então eu tento encantar a pessoa com as preliminárias. Pelo que eu conheço do Pintaúde, também eu nunca vi ele fazer uma pergunta. Eu vejo ele fazer muitos comentários também, né, Marcia? Exatamente. Então a pergunta dessa aqui eu faço. Depois de todos esses comentários preliminares do Pintaúde. Explica para a nossa audiência, Orestes, por gentileza, então, o porquê. Como se chegou a esse valor e o que vai ser feito com ele? Certo. Primeiro eu preciso dizer que a Prefeitura de Porto Alegre, desde o início do governo Marquesã, em janeiro de 2017, ela não tem agências. Lá foi tomada uma decisão que eu considero equivocada, que foi de não renovação das agências que estavam licitadas pelo município. Então a Prefeitura de Porto Alegre ficou aí, agora a gente já está há dois anos e três meses, sem nenhuma agência de publicidade e, portanto, quase sem comunicação direta e publicitária com a população. E depois a gente pode, né, Pintaúde, entrar muito. Que comunicação é essa que a publicidade tem que fazer, que a propaganda institucional tem que fazer? Mas a primeira colocação que eu queria fazer é essa. Então a Prefeitura está aí no governo Marquesã, sem agência de publicidade. Por conta disso, se investiu muito pouco. A gente investiu 8,6 milhões nos dois anos de governo Marquesã em publicidade. Basicamente, numa campanha de saúde, que foi necessária, que a gente precisou fazer, tem essas fake news rolando na internet agora, que pedem para as pessoas, por exemplo, né, é quase um crime fazer isso, para as pessoas não se vacinarem. E a gente tem aí uma epidemia de sarampo, inclusive em Porto Alegre, que a gente tem que controlar. Principalmente nos jovens adultos aí de 19 a 30 anos de idade. Então, a Prefeitura precisa comunicar, por exemplo, campanhas de vacinação. Então, olha só, em dois anos nós investimos menos de 9 milhões. O que que é isso, né? 9 milhões é muito ou é pouco? Eu peguei aqui a média histórica e, pelo menos aí, olhando para trás, nos últimos quatro anos, no governo anterior, a média de investimento foi de 16 milhões de reais por ano. Então, olha só, 16 milhões de reais por ano. Eles investiram 64 milhões de reais em quatro anos. Então, nós investimos um número emblemático. 13% só do que a média do ano, do governo passado. 8 milhões em termos de publicidade, né, para fazer uma campanha grande não é nada. Eu vou dar um exemplo. Campanha de IPTU. Então, a gente fez uma campanha, eu nem estava na Prefeitura ainda. Foram feitas duas, eu entrei há sete meses, exatamente há sete meses. Foram feitas duas campanhas pelo governo Marquesan antes de eu chegar. Uma de saúde, de saúde pública, e a outra de IPTU no final do ano. E agora, na minha gestão como secretário de comunicação, fiz uma campanha no final do ano de IPTU, que a gente conseguiu o recorde de arrecadação, de antecipação do IPTU, que foi necessário, que foi muito importante para a gente, inclusive, pagar os servidores municipais e fazer algumas obras, como o Tapa Buracos na cidade. Então, a gente tem um déficit de comunicação publicitária e institucional muito grande na Prefeitura. Dando esse contexto, relembrando, de novo, 13% é o que o governo Marquesan investiu em publicidade comparado à média do governo anterior. Por que a gente chegou, então, nesse valor de 35 milhões de reais arredondando para um ano? Primeiro, que ele é uma previsão orçamentária. Muito provavelmente, Pintaud, tu conhece a máquina pública, a Márcia também, que acompanha licitações, enfim, a gente não vai chegar a esse gasto de 35 milhões no ano. Até porque a minha licitação, que eu previ assinar os contratos em março, ela já está atrasada. Se tudo der certo, a gente vai assinar os contratos em abril ou em maio. Então, não vou mais ter os 12 meses que eu imaginava até dezembro para gastar. Claro que os contratos são por 12 meses, mas o meu planejamento de comunicação era até dezembro. Então, por que a gente escolheu, e não é que a gente escolheu, a gente calculou esse valor de 35 milhões? É colocando no papel e um planejamento muito específico que foi feito na comunicação da Prefeitura de campanhas que a gente deixou de fazer nesses dois anos e que a gente precisa fazer. Vou comparar e sem querer monopolizar aqui a palavra, a gente enfrenta uma forte resistência e oposição do SIMPA, o Sindicato dos Municipais, que é um sindicato rico, que é um sindicato que está presente todos os dias na mídia, que tem cotas de patrocínio nos principais veículos, nas principais rádios de Porto Alegre. E eles colocam nesta mídia, que não tem controle, inclusive, nem de tribunal de contas, de ninguém, nem da própria imprensa, nem do mercado publicitário, eles veiculam fake news. Eles veiculam mentiras nessa mídia paga com o dinheiro do sindicato, com o dinheiro dos municipários. Então, a gente não tem como, quando eu vou num veículo e quero responder, por exemplo, uma veiculação publicitária do SIMPA, os veículos me dizem, não, mas isso é publicidade. Tu não pode responder de forma editorial. E os veículos têm razão. Eu deveria responder num espaço publicitário para ficar na mesma categoria, só que eu não tenho recurso. Então, a gente não consegue nem combater com a mesma arma, que é o patrocínio, que é uma campanha publicitária, do que o SIMPA faz todos os dias na mídia de Porto Alegre. Eu tenho uma primeira coisa que eu estou aprendendo aqui contigo, lembrar de circunstâncias que às vezes estão, e a gente tem que lembrar sempre disso, eu não preciso ser jornalista, eu estou no mundo da comunicação, você está citando coisas aí que têm a ver com a verba de 34,9 milhões? 35, vamos arredondar para 35. E eu não vou gastar 35, já estou avisando. A burocracia não vai deixar eu chegar nem perto desse valor. E outra fake news que o SIMPA tem falado, e que os vereadores, alguns vereadores irresponsáveis da oposição, têm falado na Câmara de Vereadores, é que parece que nós já estamos gastando os 35 milhões. A gente está, como a Marcia falou, em processo licitatório ainda. Sim, de finalização, tem contestações e coisas do tipo, mas o que eu queria te colocar é isso. Eu sou publicitário, a distorção que me atrapalha para fazer esse julgamento é que eu só penso na propaganda, no ato de fazer um anúncio, de comunicar das necessidades, mas essas comunicações, elas são evadas. Gostou, Marcia? Evadas. Gente, em outros aspectos, como isso está falando, uma guerra política do SIMPA contra vocês, que tu não pode responder, que é fake news, isso não é anúncio, isso não é ideia. Não é, mas é pago como publicidade. Pois é, honestamente, é uma guerra que tu tem que enfrentar, e que tu tem que ter verba para enfrentar uma guerra, que é uma verba que deveria ser destinada para quê? Para tu comunicar para as pessoas irem se vacinar, para comunicar sobre a obra, sobre isso. Então, quando eu penso em 35 milhões, eu estou pensando em propaganda. Só que essas coisas são totalmente distorcidas. Eu só usei um exemplo, eu nunca utilizaria recurso público de uma verba de publicidade institucional para responder um sindicato como o SIMPA. Não faria isso. Até porque os ataques deles são, inclusive, pessoais contra o prefeito Marquesã. Então, eu, como gestor de recursos públicos, eu sou impedido, inclusive, de responder, de fazer uma defesa do gestor em relação a isso. Eu só coloquei em termos de comparação que a gente está há dois anos sem se comunicar por publicidade, por propaganda, e quem fez comunicação social, comunicação social é tudo isso, não é, Pintaúde? É jornalismo, é relações públicas, e é, sim, publicidade e propaganda. Então, eu estou quase que sem um braço, um braço importante na comunicação institucional da prefeitura. E o sindicato, que é quem faz uma oposição ferrenha e violenta contra a prefeitura, e eu diria até contra a cidade, ele dispõe dessa ferramenta, desse braço publicitário, com recursos, e recursos, olha, milionários que eles gastam na imprensa todos os meses, todos os dias, com ataques pessoais ao prefeito. Então, eu só queria fazer essa comparação, porque quem diz que nós estamos gastando e vamos gastar um valor absurdo, como tu disse, um pouco para um ano, 35 milhões, não está levando em conta esse déficit de comunicação de dois anos, e que tem essa forte oposição. Eu ia dizer, quando o outro dia eu estava falando aqui com a Márcia, eu vou pensar em voz alta, porque isso aí não se faz assim rapidamente em um programa, tu vai dizer que deve fazer assim ou assado, mas, por exemplo, para atender necessidades únicas e exclusivamente de comunicação de uma prefeitura do tamanho da de Porto Alegre, numa cidade como Porto Alegre, comecei aqui brincando contigo com a geografia, por que tu vai anunciar na Rádio Gaúcha? Não, mas eu concordo contigo. Tem algo importante aqui, que tu mencionou, e acho importante a gente deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo. Eu realmente acho que a publicidade, a propaganda institucional de uma prefeitura, ela tem que ter um peso forte na mídia externa. E, claramente, nos últimos governos, e eu digo em várias prefeituras, isso não é tão utilizado. Por uma série de motivos. Porque a comunicação da prefeitura, porque os governos querem ficar bem com os veículos de comunicação, que, em geral, cobrem a prefeitura. E como o outdoor, ele não tem entrevista, não conversa com os gestores, se deixa a mídia externa de fora. Mas a mídia externa é que comunica, que comunica realmente para a população. Na nossa gestão, a mídia externa, essa mídia direta que a população enxerga na rua, vai ter, certamente, um peso forte. Tu quer dizer uma coisa? Eu ia chegar... Porque eu atropelo também, né? Não, eu sei. É que a Márcia, mesmo distante, me atropelou. Eu estava nas preliminares. O que eu ia dizer é o seguinte. É que comunicação de prefeitura, de governo estadual, de governo federal, a maior parte dessas verbas, elas são utilizadas com outros objetivos. Vou te citar um exemplo recente, que eu vivo, que eu conheço. Eu estou citando várias vezes aqui, não é porque eu moro ali, porque é um exemplo desse caos e dinheiro jogado fora. Eu tenho guardado comigo anúncios, inclusive do partido para quem eu prestei serviço em 2000, ajudando na campanha do Olívio. Em 2001, o PT fez anúncio de página dupla em todos os anúncios, em todos os veículos que existiam aí, dizendo que a de 118 agora vai. A 118 agora, gastando dinheiro para quê? Faz 20 anos. 20 anos. A 118 está com esse tipo de promessa desde o governo do Pedro Simão. Eu tenho anúncio guardado desde o governo do Pedro Simão. A senhora que foi governadora, como é, do partido do Nelson? A Ieda Cruz. A Ieda fez campanha dizendo que ia tocar. Agora, agora, de junho, julho a setembro, eu acho que o Sartori mandou recolher todas as máquinas disponíveis no Estado e mandou tocar a 118 e estava dizendo durante a campanha que a 118 agora vai e faz anúncio para isso. Cara, ele perdeu a campanha no outro dia. Eu estou te dizendo que eu faço todos os dias. No outro dia, eu acho que eles mandaram um aviso imediato, uma eficiência inacreditável, sendo órgão de governo. Nenhuma máquina mais lá. Estão todas as obras aonde... Onde, onde, onde eu falei aqui até... Enquanto eu morrer cinco, tu sabe por quê? O que que acontece? Ela ficou inacabada nos pedaços que eles estavam mexendo de novo e aí o povo faz o que bem entende. Cada um vai fazendo o jeito que quiser. Quer entrar um carro para cá, outro para lá. Tem um pedaço onde eu atravesso ali, cara, que é um absurdo. O cara fica. Ele vem desta freeway ou vem de via mão, ele tranca a 118 porque ele quer quebrar a esquerda dentro da 118. Nesse mesmo pedaço, está vindo carros aqui de dentro de Gravataí que atravessam por aqui. Os dois se cruzam quando tem carro vindo disto, tem o para cá e de via mão para lá. Tu pode escrever daqui... Vai dar problema. Mas daqui a pouquinho vai morrer cinco. De quem é a culpa disso? O governo, cara. É isso que está tão entranhado, isso na comunicação federal, estadual e municipal que tu não consegue ficar isento e eu estava até fazendo um julgamento assim. Tá, mas 35 milhões para quê? Para fazer anúncio? Vou fazer mídia exterior, faz um pacotão, chama várias agências, democratiza essa verba aí. Eu te garanto que se tu faz um estudo técnico destituído dessas coisas, porque o PSDB tem que assinar que é ele que está fazendo isso aí. Tem que assinar. Mas eu te garanto que é essa a nossa intenção. Eu me orgulho de ter feito, Pintaúde, Márcia, Márcia acompanhou o processo, a coletiva, aliás, tem feito a narrativa da nossa licitação a cada momento, a cada novidade que tem na licitação da Prefeitura Municipal, a coletiva noticia, investiga, vê como é que foi. Então, assim, eu desconheço uma licitação tão transparente quanto a que a gente fez na Prefeitura de Porto Alegre. O resultado, ele fala por si só. A gente teve a participação de 12 agências e três agências tiveram notas acima de 95 pontos. As outras agências, Pintaúde, e isso a Márcia colocou na coluna dela no Jornal do Comércio, ficaram acima de 80 pontos. Então, a diferença das três primeiras colocadas para as outras foi muito grande. E eu realmente, eu não vi as campanhas ainda, não tive nenhuma interferência nesse processo. de verdade. Quem olhou as campanhas, que é a comissão escolhida para isso, sorteada para isso, e depois olhando as notas, a diferença é muito grande nas campanhas. E eles ficaram muito impressionados e me relataram com um certo descuido que muitas agências tiveram para disputar uma conta relevante como essa. Então, a gente tinha, assim, o texto de apresentação da campanha, muitas vezes, foi o briefing, um copia e cola do briefing que a prefeitura apresentou. O que eu mais gostei até agora dessa concorrência, o que foi? Tinha papel sujo, tá? Apresentado na concorrência. É que uma agência de Novo Hamburo vai atender a prefeitura de Porto Alegre. É, mas eu acho que a SPR, aqui é um elogio, que eu acho que cabe para a SPR. A SPR foi uma novidade numa licitação que a gente fez no Governo do Estado, eu estava ainda na Secretaria de Comunicação quando isso aconteceu, e ela foi a boa surpresa, né? De seis agências selecionadas do Governo do Estado, a gente teve uma do interior, que foi a SPR, que se destacou, foi uma das melhores campanhas apresentadas. E agora, de novo, né? Por absoluta competência da SPR, eles conseguem entrar. E agora já são uma agência de Porto Alegre também, porque depois que eles assumiram a conta do Governo do Estado, eles se estabeleceram, e eu, inclusive, fui, e os sócios falam isso, eu sugeri que eles tivessem uma sede, um escritório em Porto Alegre, e eles imediatamente fizeram isso até para ter um atendimento mais qualificado para o Governo do Estado. Então, para mim, a SPR já é de Porto Alegre. Oi, Marta. Deixa eu aproveitar, meninos, o assunto esse sobre a qualidade dos trabalhos, enfim. Eu tenho escutado muito, circulado muito pelo mercado, até para poder acompanhar mais de perto esse processo licitatório, e eu soube de algumas acusações, inclusive, que elas apareceram nos recursos, nas contestações, de erros no processo de avaliação dessas campanhas. Não sei exatamente, porque eu não tive acesso a esses documentos, não é esse o objetivo, mas, assim, por exemplo, agências, a pontuação máxima é 5, e agências terem recebido 6 de pontuação. Então, eu queria saber, Orestes, eu lembro que a última vez que a gente conversou, a subcomissão já tinha avaliado os recursos, inclusive a questão jurídica, a parte jurídica da Prefeitura do processo. Eu queria saber se, a quantas anda o processo licitatório, depois de todas essas fases de recursos e contrarrazões. Obrigado pela pergunta, Márcia. Acho que é uma oportunidade esclarecer esse assunto. Primeiro, dizer que o processo, ele foi muito elogiado internamente pela Selic, que é quem faz todas as licitações da Prefeitura. Então, assim, eles elogiaram a transparência e a condução que a Secretaria de Comunicação teve desse processo. Também recebemos muitos elogios o tempo todo, né? Antes de lançarmos o edital, eu coloquei a análise jurídica do Sinapro, o edital que a gente estava trabalhando. Então, eles tiveram acesso antes como entidade, todo o departamento jurídico deles avaliaram o edital e eu posso dizer até, Márcia, que eles construíram o edital junto com a Prefeitura. Eles fizeram apontamentos no edital que qualificaram o edital que a gente colocou no mercado. E todo o processo foi acompanhado por eles e por todas as agências, como deve ser. Mas, então, a gente recebeu esse elogio pela transparência das agências, do Sinapro, das entidades, enfim, de quem acompanhou. E o resultado disso é que das 12 agências que participaram do processo, a gente recebeu o recurso apenas de três agências. Somente três. E as três agências, inclusive, duas delas que ficaram entre as três melhores classificadas no processo. Então, a SPR, por exemplo, que foi a segunda colocada, ela apresentou o maior número de contestações para a subcomissão avaliar. Foram 17, se eu não me engano. Então, é um processo que tem 12 agências e apenas três delas entram com recursos. Eu acho que só aí também já é uma certificação de correção do trabalho desenvolvido na Prefeitura de Porto Alegre. Esses pequenos descuidos técnicos, e são pequenos descuidos, eles não interferiram no resultado final, Marcia. Então, só para corrigir esse ponto que apareceu em um dos recursos, em um item avaliado que a nota máxima era cinco, dois dos julgadores, eles colocaram na ficha final 5.5. Certamente, e foi isso que ficou, que foi averiguado depois, foi um engano formal, né, de colocação de uma nota. Então, assim, não foi seis, dá para, certamente foi um erro ali formal e pequeno que não interferiu no processo. Essas notas foram corrigidas, né, como deve ser, e não alteraram o resultado da listação, e hoje à tarde tem uma reunião final da Procuradoria-Geral do município para dar o ok final na análise jurídica do processo. Então, essa semana ainda a gente deve ter a homologação do resultado dessa primeira fase, que é a fase técnica sendo publicada no Diário Oficial. Depois a gente tem, então, a abertura dos envelopes de preço, né, de valores, de desconto, que as agências devem e já apresentaram isso no processo. E, por último, a gente tem a etapa da qualificação de documentação, né, onde as empresas têm que apresentar todas as negativas, os documentos, para a gente homologar o resultado. Então, o processo ainda deve demorar aí de 20 a 30 dias. Só para esclarecer para os nossos ouvintes que essa licitação de serviços publicitários, ela é uma licitação baseada em técnica, né, ela não é técnica e preço. Então, a fase de preço, dificilmente, ela muda alguma coisa, né? Isso. Ela é preço e técnica, mas a técnica tem o... É determinante. É, 70% é técnica. E mais, quando o preço é menor, se alguma agência colocar um preço de desconto menor, as outras que estão à frente dela, elas podem aderir a esse preço. Então, não... Podem igualar. É, então, neste valor, nesta etapa, a gente não deve ter nenhuma surpresa. Márcia, deixa eu me atravessar aqui e terminar com as preliminares, senão eu me entusiasmo e a gente não acaba citando... Está muito sério esse programa aqui, eu achei que era mais descontraído na rádio. Não, não, agora vamos descontrair que é o seguinte, nós vamos para um hotel agora. Ah, tá bom. Eu te deixo na frente, tá? Eu te deixo na frente. Tu tinha perguntado antes... Foi só provocar, né, Márcia? Isso aí, isso aí, ótimo. Apesar de ter te achado bem bonitinho, mas eu já desisti dessa. Essa de sair do armário e já desisti. Eu acho que não... Tu já tem idade para isso? Não, não. Tem muita gente que depois de uma certa idade é que muda de ideia, né? Não tem mais idade. Não tem mais idade. Tu sabe que eu tenho um... Já faleceu até com um conhecido meu que disse que passou a vida toda com essa tentação. Mas ele era homem e como é que ele ia fazer os amigos dele, né, e tal, e não sei o quê. Ele disse que um dia ele entrou numa sauna às três da tarde, só tinha um carinha, tá? Aí ele olhou, o cara tirou a roupa, disse que o cara tinha um pauzinho bem pequenininho. Ele disse, é hoje. Ele foi lá e convenceu o cara e experimentou e disse, não gostei. Não gostei. Mentira. Mentira. É verdade. É verdade, sim. Tá, mas escuta aqui. Eu tenho que falar dos nossos apoiadores, querida. Então, eu ia te fazer a pergunta. Você me cocheia, escuta. Mas tem comercial na rádia? Essa é uma rádio clandestina, não deveria ter comercial. Eu vi que não tem alvará. Os equipamentos são os contrabandeados do Paraguai. Não, ela não é. Ela não tem alvará pela incompetência do meu contador. Mas também que não é da profeição. Não, é porque é o seguinte, nós aproveitamos, essa empresa, ela tem origem ali naquela outra sala que ela é uma microagência de propaganda chamada Pop Art, registrada desde 1998. Que não tem nada a ver com a nova forma. Não, não. A nova forma é só... Que é pelo que tu ficou conhecido, mas faz 20 dias que acabou. Terminou, não existe mais. Nunca vi isso. Inclusive um pouco com responsabilidade da prefeitura. É, não. Vamos pular, vamos pular essa parte. Não, não. Tu te lembra aquele período? Passa 20 anos é governo do PT, né? Não, não foi isso. A saúde termina o assunto, meu Deus. Não, é os nossos... Fala dos apoiadores. Os apoiadores. É que ele está duvidando e está insistindo que essa rádio clandestina não é. Não é. O alvará não existe ainda por culpa do contador que demorou. Nós resolvemos fazer essa rádio em dezembro. Isso explica para o fiscal depois que ele chegar aqui às duas horas. Não, se entrar o fiscal aqui eu vou matar o fiscal. Acabei de receber. Eu atirei os papéis uma vez na cara do fiscal, paguei quatro anos de tributos. Acabei de sair, pegá-lo, ganhei duto segunda-feira, cara. Segunda-feira. Tinha mais 300 horas para pagar de trabalhos comunitários. Os nossos apoiadores, então. Motel Mumbai. Responde se o teu amigo foi na saura do Motel Mumbai. Se tivesse ido, tinha gostado. Ah, sim, porque ia ter tamanhos diferentes. Talvez ele não tenha gostado porque eu trouxe a saura pequenininho. Pode ser isso. É verdade isso. O patrocínio é do Motel Mumbai. Temos dois patrocinadores. E é com permuta ou não? Não, dinheiro. Dinheiro mesmo. Dinheiro é que não aceitamos permuta. Ah, tá bom. Não. Motel Mumbai. Na presidente... Tem rádio aí que tem patrocínio da Tia Carmen, né? Não, mas... Dizem que é permuta. Não, não é permuta, não é nada, cara. Quando tu lança um novo veículo, cada segmento tem seu truque. Tu já viu pequenas revistas, às vezes, boas revistas. Tu abre ali, tem Coca-Cola, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eles põem na cara dura aquilo e depois chegam nos menores assim, a Coca-Cola está anunciando conosco aqui. Claro. Odão comerciais. É verdade. A Coca-Cola, inclusive, processou uma revista dessas uma vez, eu sei... A prefeitura está à disposição eu boto aqui, eu boto vários anúncios dentro deles e depois tu não me processa. Queria que a Coca-Cola uma vez processou, porque essa pequena revista estaria usando indevidamente a marca para se promover e a Coca-Cola não permitiu e precisou ganhar um anúncio de graça e processaram os caras ainda. Não, o Motel Mumbai paga. Paga pouco, merreca, mas paga. Tem desconto para quem escuta aqui. Tem, tem. Motel Mumbai, é na Oscar Pereira 1786. Inclusive, nós fizemos um anúncio agora para as redes sociais por causa do aniversário de Porto Alegre com a foto do motel. Externa. Cenários de Porto Alegre. Não, porque interno é tudo parecido. É cenário de Porto Alegre porque são com aquelas abóbodas, aquela coisa indiana, assim, e é uma construção bem diferenciada. Então, nós dissemos, já que Porto Alegre tem um rio que não é rio, tem uma rua da praia que não tem praia, tem também um pedaço da índia que vai lá se divertir, entendeu? Então, o Motel Mumbai. E o outro patrocinador é a Ivo Pants. É o maior e primeiro distribuidor, o primeiro empresário que acreditou no tubo plástico. Desde 1956, ele é o maior distribuidor de tubos plásticos Tigre. A pronta-entrega com crase. A pronta-entrega. Eu sempre falava para a pronta-entrega e o cara me corrigia e eu não entendia porquê. E a Márcia um dia me disse, não, o certo é a pronta-entrega com crase. A pronta-entrega. Ele tem todas as bitolas para a pronta-entrega. Por que a obra do camarada lá não pode parar? O que acontece? A concorrência dele trabalha muito com o estoque terceirizado ou com o estoque em consignação da própria fábrica. Então, tu chega lá e quer comprar, faz o pedido e ele te diz assim, não, daqui a sete, oito dias. Mas eles não podem garantir na produção da produção da fábrica. Às vezes não demora sete, oito dias. Demora quinze, vinte. Não, no Ivo Pants vai lá, os tubos estão lá. Parece a prefeitura entregando obras da Copa. É isso. Os tubos estão lá, tu já põe no teu caminhão, se tu vai lá mesmo carregar ou no outro dia tu já está sendo embarcado. Então, Ivo Pants tem essa grande vantagem além dos preços, vitolas, todos, etc, etc, etc. Então, o outro dia, a Márcia, como é muito perspicaz, ela descobriu uma coisa, uma semelhança entre o motel e o distribuidor de tubos. Ambos trabalham para a construção da felicidade. Os tubos são para a construção do lar do sujeito e lá o cara também no motel constrói a felicidade. Para que ele vai lá? Para ser feliz, né? Então, ele constrói a felicidade. Aliás, o motel Mumbai constrói a felicidade e pessoas, né? Também. Eventualmente, sim. No descuido... Eventualmente, ele... No descuido, né? Ele pode construir pessoas. Tu está bem aí, Márcia? Mas o fato é que... Eu estou bem... Está bem instalada. Está bem aí aonde? No motel? Não, não sei. Ela não está no motel. Ela está direto? Eu achei que era uma entrada direto no motel. Não, ela está... Ela tem uma visita programada, nós vamos fazer um programa direto lá do motel. Mas agora, ela quebrou o pé. Entendeu? E ela está meio que... E lá deve ter aqueles quartos com churrasqueira, com não sei o que, dá para levar. Como a Márcia é uma pessoa bem casada, esses dias, ela pediu para que eu parasse com esse exagero de elogiar as sardas dela. Porque eu, particularmente, sou um homem que gosta muito de mulher com sardas. Eu também. A minha esposa tem sardas. Minha esposa tem sardas. Eu contei para ela que eu não entendia quando eu era adolescente, as gurias que tinham sardas não gostavam de que a gente falasse sobre aquilo. Mas as sardas dão uma atração toda especial. A mulher fica sensual com aquilo. Entende? Eu nunca entendi aquilo. Então, quando apareceu a Márcia aqui, eu digo, está contratada. Mas pela minha competência, eu digo, não, pela tua sardas. É igual as mulheres com cabelo cacheado, encaracolado. Em geral, elas não gostam. Mas elas ficam lindas. Ficam lindas. Ficam lindas. Nós podemos ir um pouco para esse assunto agora, mais leve, né? Mulheres, vinhos também, podemos falar. O Marquesan gosta de mulher? Muito? É. Olha quantos casamentos ele tem. Não sei. É que as fake news dizem uma barbaridade de coisa a respeito disso e daquilo. Mas lógico, não falaram até do filho do Aldo Bolsonaro, que a namorada dele disse que ele não funcionava na cama. É, mas o que mais... Depois ele disse que aquilo era fake news. Mas o que mais se fala de bobagem na internet hoje é isso, né? Quase que só temos fake news na internet. Na verdade, não tem nada que reclamar de redes sociais, porque as redes sociais são o que a gente é. O que está ali é o que a gente é. Só que antes não existiam esses meios para a gente se expressar. Ninguém enxergava. Ninguém enxergava, mas é o que as pessoas dizem na paralela entre si, conversando com os amigos. Mas está cada vez pior, né? Cada vez pior. Cada vez pior. Marcia, bota a ordem nessa roda aqui. Não. Vamos voltar. Já falamos dos nossos parceiros, já falamos da licitação. Eu quero, para encerrar o assunto da licitação, eu queria ouvir, Orestes, a gente falou muito na questão do valor do investimento. Já se explicou, então, que isso, possivelmente, não se chega, muito possivelmente, não se chegará a esse valor. Então, eu quero entender é quanto, mais ou menos, então, a prefeitura entende que poderá ou deverá gastar nos próximos 12 meses a partir dessa licitação. Bom, o valor... Em valores reais. Não é gastar, Márcia, é investir, Márcia. Investir. Márcia da coletiva começa a trocar esses termos. Tu está convivendo muito com o Roberto Pintaúde. Vocês parem de me boicotar. Então, vamos reformular. Nos próximos 12 meses, assim que essa licitação terminar, qual é a previsão de investimento real da prefeitura em serviços publicitários? A gente está fazendo, inclusive, um replanejamento dessa verba publicitária, das campanhas que a gente... Está incluindo ou aí o replanejamento ou não? Depois do Alvará a gente pode conversar. Já pensou que legal para o Simpa, é o Simpa que falou, o Simpa depois dá um pau no Marquesan e diz o seguinte, Marquesan, tirou um pedaço da verba, botou numa rádio clandestina, não tem cabimento, um troço. Não fala assim porque eles investem tanto em rádios aqui da capital que são um potencial cliente para vocês. Eu acho que eu vou dar uns comerciais para o Simpa aqui. claro, atrai a atenção deles. Para sentar o pau no Marquesan. Mas eles têm muito dinheiro, eles podem investir, eles investem na Rádio Gaúcha, na Guaíba, na Bandeirantes. Depois que eu te conheci, eu sou o PSDB. Tem rádio, inclusive, em Porto Alegre, só tem patrocínio de sindicato, tu já notou isso? Segue aqui, é um novo target para explorar. Eu vou falar com... Eu me dou com todos os sócios, com exceção do último que entrou, que eu não conheço, mas o Miguel, o Picoral e o Paulo Melo são meus amigos há 40 anos. Eu vou lá dizer, cara, eu falei com o Orestes lá, ele mandou, ele disse que põe a rubrica lá dele se vocês liberarem uns milzinhos por mês para aí eu... Depois do Alvará, depois do Alvará a gente conversa. Bom, Márcia, deixa eu responder a Márcia. Mas ficou claro... Deixa eu responder a Márcia. Eu deixo, mas ficou claro para ti. É uma semicolcheia. 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 Eu quero que garanta o meu direito à palavra, Márcia. Mas ficou claro para ti que a culpa é do contador, né? Não fez em tempo hábil. Pintaudi, a culpa sempre é do contador. Ou do advogado. Ou do advogado. Ou do advogado. Márcia, vamos lá. Nem leu mais... Ah, lembrei. Seguinte. Para que pediu o semicolcheia? A gente está fazendo um replanejamento da campanha porque eu esperava ter as agências em fevereiro, em março desse ano. Então, algumas campanhas que a gente achou, por exemplo, aniversário de Porto Alegre. Eu queria ter uma campanha no aniversário de Porto Alegre e a semana agora está terminando no domingo. Então, certamente, isso que a gente projetou para a semana de Porto Alegre, a gente utilizou com recursos próprios, aliás, sem recursos, mas com a criatividade da minha equipe, utilizando os veículos que a gente tem hoje disponíveis, que a gente está utilizando uma rede agora aqui, o Facebook. Então, a gente tem possibilidade de comunicar e eu tenho uma equipe muito criativa, muito competente, muito comprometida com criar conteúdo relevante. Lá, a gente tenta não fazer uma comunicação burocrática. A gente tenta fazer uma comunicação que atenda realmente as pessoas e a gente utiliza as redes sociais para isso. Então, Marcio, a gente está fazendo um replanejamento disso. É muito difícil se alcançar no poder público o planejamento financeiro que a gente deseja. Então, mesmo se fosse no início do ano, a gente certamente não chegaria aos 34,9 milhões que a gente gostaria, mas é claro que eu vou tentar me aproximar disso. Agora, em termos práticos, de realidade prática, se a gente conseguir aí o investimento em torno de 20 milhões de reais nesse ano para comunicar e para recuperar esse déficit de comunicação que a gente teve nos dois primeiros anos, eu vou estar muito satisfeito, Marcio. Outra coisa, por que é 12 meses? A gente tem aqui, baseado na lei 12.232, lá de 2010, que regula essa questão da publicidade, a gente tem uma regra que limita os poderes públicos. Essa lei é federal? É federal, que regula o investimento em publicidade no último ano de todas as gestões. Então, no último ano, eu só posso investir a média de investimento dos três primeiros semestres do governo. Então, olha como a gente está e vai ficar, Marcia, muito prejudicado para o último ano de governo. Então, assim, é mais uma fake news do Simpa, dos vereadores de oposição que falam que o governo Marquesan está priorizando e está investindo muito em publicidade. Não investiu, vou repetir o número, o governo Marquesan investiu 13%, 13, o número simbólico, 13% da média do último governo em publicidade, com muita dificuldade. Então, não existe isso. E no último governo, se nós vamos ter que calcular a média dos primeiros semestres, dos três primeiros anos, imagina quanto, qual vai ser o nosso limite? Vai ser muito baixo, Pintaúde, vai ser certamente menor de 5 milhões de reais. E isso, sim, é muito pouco. uma campanha de IPTU muito bem feita na mídia em Porto Alegre, com mídia externa, ela custa em torno disso 5, 6 milhões de reais. A gente investiu agora, na última campanha que eu coordenei e que a gente teve um belo sucesso, a gente investiu 2 milhões de reais e não fizemos mídia externa, porque tem muitas empresas e sem agência é difícil de regular isso. Então, a gente não está investindo, não tem recursos até agora, quase não investiu em publicidade e a gente vai ter muito pouco para investir no último ano. Agora, a gente precisa, sim, comunicar, principalmente na área da saúde, na questão do planejamento, de obras, na questão social, a gente precisa se comunicar com a população e todos os governos fazem isso e não tem sentido defender que só a Prefeitura de Porto Alegre não faz. Orestes, essa aqui é a lista das agências que disputaram a conta? Isso, está na ordem aqui. Tu deixa eu lê-las? Deixo. Sabe por quê? Há uma curiosidade hoje... Porque é transparência total. Não, não, não é nem em relação à Prefeitura. A minha colinha está à tua disposição. É que eu vi aqui uma ou duas agências, por exemplo, eu nunca, olha, eu sou curioso e vivo atrás de informações na área de marketing e ou propaganda. Eu nunca ouvi falar nessa agência aqui, a Halpur. Nunca ouvi falar essa última colocada aqui. Essa eu acho que é uma agência do Rio de Janeiro. A gente teve, inclusive, interesse numa agência de fora. e o edital não restringe a participação da agência. Eu quero ler pelo seguinte... Se eu não me engano, essa é a agência do Rio de Janeiro. Essa que deixou os papéis todos sujos. Não foi entrar em detalhes. Foi essa, foi essa. Não, é só por curiosidade, é que assim, o mercado de agentes de propaganda, inclusive, eu fiz um artigo leve, assim, de fácil compreensão, esses dias saiu no coletivo, e o título era o velório das agentes de propaganda. Eu li esse artigo. Ah, tu leu? Discordo, tem esse de fácil compreensão, mas enfim, estava interessante. Não, é que a Marcia... Não é a Marcia. Ele discorda, ele também não achou de fácil compreensão. Não, é que é uma curiosidade... Um artigo erudito. É, o... As agências hoje, quando vai puxar, quem são as importantes, o nome e tal, assim, tem uma série de agências novas sempre surgindo que tu não conhece e que o mercado se alterou muito e como a gente tem um momento muito dramático nesse momento agora, nos dias de hoje com agências de propaganda. Interessante ver aqui, Escala, deve ser a agência, inclusive, a mais antiga. Onde eu vi o faturamento da Escala em 2018, quase caí da cadeira. Eu fui candidato para ser sócio dessa agência. Eles têm entre as 20 de faturamento 1.730. Não quis. Não, não tinha noção do que eu estava fazendo. É como eu... Mais uma decisão errada como colocar essa rádia no ar. E pior ainda me convidar para vir falar aqui na rádio. Pois mesmo, depois tu já tem essa coisa bem determinada, bem conclusiva. É um erro essa rádio. É um erro. Então tá, Márcia, mais um conceito para a gente botar a rádio no ar. Você está ouvindo marketing e ou propaganda na rádio web e ou. Um erro de Roberto Pintaúde. Principalmente hoje quando me convidou para vir participar do programa. Mas deixa eu só te falar sobre rádio. Pelo menos isso aí tu não gostou? Rádio é tão simpático. Isso eu adoro porque eu falei... Márcia, o celular dele está aqui na minha frente. Tu tinha que ver, o Orestes deve ser prequerido. Toda a minha família entrou aqui. E a minha equipe, quem não está ouvindo e é da minha equipe vai ficar marcado aqui. A gente vai conversar na reunião hoje à tardinha. Enquanto ele estava falando eu estava com o olho no celular dele aqui. Tu sabe que eu sou um ser indípico, né? Coraçãozinho, coraçãozinho. Não parava de entrar coraçãozinho aqui. Amei, amei. É pra ti é no live da rádio, não é no meu. Cheio de coraçãozinho, Márcia. Deixa eu te falar o seguinte, eu vivi a minha adolescência falando em rádios do interior e acompanhando meu pai. Porque o meu pai, antes de vir pra Guaíba, faz 28 anos que ele está aqui, ele trabalhou em rádias do interior. Ele trabalhou em Santo Ângelo, em Juí, em Santa Maria, em Caxias, em Catuípe, em Novo Hamburgo, em Campo Bom, meu pai trabalhou. Então todas as rádias do interior. E eu, a minha formação como jornalista e radialista foi nas madrugadas da Rádio Pampa, quando ninguém queria fazer um programa, claro, a sábado, da meia-noite às seis da manhã e não podia tocar música, porque senão o ECAD cobrava. Então eu podia tocar só 30% de uma música para não gerar a conta do ECAD. E eu passava da meia-noite às seis da manhã falando com a audiência, com seis pobres mortais, certamente com insônia, que ficavam conversando comigo a madrugada inteira. Tu sabes que apesar da minha convicção a respeito do meu talento, eu sou um dos três melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. Somos eu, Paulo Tiaraju e o Seu Mafuz. Apesar dessa minha convicção, quando eu pensei essa coisa de rádio, eu digo, não, vou ouvir a opinião de pessoas. E falei com o Aldo Jung, que é irmão do Milton Jung, que é um cara, ele é pesquisador, se informa, quando a gente tem alguma dúvida se tem que levar crase ou não, a gente pergunta para ele. Eu preciso do WhatsApp dele, depois isso me passa. Ele me disse uma coisa muito curiosa, ele disse que, inclusive na Guaíba, essas rádios mais tradicionais, as de Catuípe, a Guaíba, as de Campo Bom, nas internas, as pessoas brincam e dizem rádio mesmo. Claro, claro. Estou saindo para trabalhar, vou lá para a rádio. Claro. Eu ouvi rádio a minha vida inteira. Então, o que você está dizendo que está errado aqui, tio? Estou brincando contigo. Não, você disse que um erro só porque não tem o Alvaro ainda foi culpa do contador. Por isso que nós não temos o Alvaro ainda. Eu não te disse ainda, eu não consegui concluir. Sabe por que é culpa dele? Eu já tinha um registro com uma agência de propaganda, pop art. Ele quer uma semicolcheia também. Aí, eu perguntei, cara, eu não quero fundar uma outra empresa, já estou mal com uma, com duas, vou quebrar mesmo. Aí, vê se dá para incluir no objeto ali da empresa. No CNAE. Essa atividade. E ele demorou para caramba para fazer isso, demorou. E aí, eu pedi isso lá em novembro, a rádio começou a funcionar em janeiro, receio, faz 15 dias que saiu o contrato da junta, eu até tenho que cobrar para perguntar para ele se ele encaminhou a solicitação de Alvaro, porque eu vou dizer para ele que o secretário de comunicação da prefeitura esteve aqui e me fez sérias ameaças, porque daqui a pouco a rádio vai estar fora do ar, porque é clandestina. Mas deixa eu ler um... Lê lista, então. Lê lista. Escala, SPR, Moria, Competence, Agência Matriz, Pública, essa Pública existe ainda? Essa é a MUV, então acho que é a razão social. Ah, é a razão social da MUV. Viu? A Marcia sabe que já foi... A Agência Nacional, essa aqui eu também nunca ouvi falar. Essa é daqui? Essa talvez seja... Eu não sei, não conheço. Essa aí não sei se é... Essa é essa ou a última lá, que é do Rio de Janeiro. Pode ser de Catuípe. Vou repetir, tenta o dia depois da Pública. Da Pública é a Centro, depois a Agência Nacional de Propaganda, a Global... Parece a BIM, né? Um negócio meio... Agência Nacional parece uma agência reguladora. É, por isso que eu acho que tem a ver com o Tupaciretã isso aqui. Debrito, Capela... Tu vê como aqui, de 10 anos atrás, tu tem três aqui. Tu tem a Centro, a Escala... Todas as grandes agências entraram na licitação, com exceção talvez da 10, que estava passando por um processo de fusão. De 10 manchando, né? É. Mais ou menos. O senhor portou a conta, mas todas as grandes agências de Porto Alegre entraram na licitação. É o que as fake news dizem. A Luciana, a Lirma, a Zanini está assistindo, a Ivani Schutz... Toda a minha equipe, toda a minha equipe, Vidaúde! Viu? A Ernie Eschel, eu queria fazer parte de mim, na prefeitura, então deu certo. É isso aí. Eu falei, para a minha família e minha equipe, eu vi, pelo amor de Deus, não nos deixar só. Só que aqui, o meu olho serendípico registrou... Viu que é só mulher? Registrou mais de 100 coraçõezinhos aí. E se desameia para o teu papo, é para a tua pessoa, é alguma coisa para a rádio, é clandestina? Eu acho que é para ti. Deve, né? Porque eu sou... Então, a figura mítica do nosso mercado publicitário, uma sumida, tinha muita gente que achava que tu tinha morrido, por exemplo. Quando eu falei que vinha conversar com o Pinto, mas o quê? Pinto a última morreu? Não, eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri. Quando eu fiz uma cirurgia do coração. Oi? Para a nossa desgraça, ele voltou das cinzas. Ele voltou das cinzas. Tem mais uns quatro anos de... Voltou para ver o Inter, campeão da América de novo. Não, Oressa, é que eu vou te dizer, eu tenho duas pessoas muito fortes na minha vida. Uma delas é um senhor aí, tal, para ilustrar isso, demoraria muito tempo. E a outra, é rápido, o processo é a minha mãe. E a minha mãe me botou na cabeça, desde criança, que eu não sirvo para absolutamente nada. Eu só vim para o planeta para encher o saco do próximo. Sabe que ela estava doente, com 94 anos, e os irmãos, eu e incluímos, fizemos uma tabelinha de arrevesamento para atendê-la no hospital. Quando tocou a noite, eu dormi com ela, ela se recusou a receber qualquer auxílio meu, como ela fez durante toda a vida. Eu disse, mãe, eu só preciso de alguma coisa de acordo com o que as minhas irmãs me disseram para fazer, né? E ela dizia, cada vez que eu me oferecia, ela dizia assim, chama a Dalva, que é a minha irmã mais nova, chama a Dalva, que era a que viria às 7, 8 horas da manhã. Ela disse, tu é um inútil, tu não serve para nada. Nem para me alcançar um copo d'água. Não, ela dizia, não, nem não, não quero que tu me ajude. Então, eu acabei me convencendo que eu vim para o planeta para fazer uma coisa só, encher o saco do próximo. Não, tu é uma das cabeças mais criativas do nosso mercado, e só os criativos, os verdadeiros criativos, é que incomodam. Então, tá bom. Então, é o seguinte, Márcia. É o único elogio que tu vai ouvir meu aqui nesse programa, tá? Nós dois estamos apresentando o marketing e o propaganda que está chegando ao seu final com o conto. Já? Já. Não, mas tu vai voltar o tempo. Fala os patrocínios aí de novo. Dois construtores da felicidade. Ivo Pentes, o maior distribuidor de tubos tigre, todas as bitolas, à pronta entrega, e Mumbai, motel Mumbai. Oscar Pereira, 1786. Lá também se constrói a felicidade. Aliás, essa conversa... Se tu tivesse na ativa, seria permuta, né? Não é permuta, porque tu deve ter largado o esporte. Eu tenho umas permutinhas com a ativa, eu vou fazer uma trampa, eu tenho 100 autores aí, que eu vou anunciar a rádio clandestina. Ah, é? Eu vou usar esse troço, que a gente disse assim, a primeira rádia clandestina... Clandestina, claro. Não, mas clandestina deve ter várias, eu vou incomodar os outros. Deve ter várias. Não, clandestina assumida de Porto Alegre, do Brasil. É. Com o endosso do secretário de comunicação. Nada, o fiscal está aqui na porta, já vai conferir o Alvará agora, depois do programa. se tu me mandar os dias... Tu não me tratou bem, tu disse que ia me tratar bem aqui no programa. Não te tratou bem. Cadê a bolachinha? Não almocei, vim direto. O meu horário de almoço não tinha nada aqui, Márcia. Que horas são? 2h14. 2h14. Tá, quando é que tu pode voltar aqui para a gente falar de outras coisas? Se tiver bolachinha, bolo, todo dia. Falar de sexo. E eu posso entrar, como a Márcia, pelo celular, e fazer um comentário diário. A bobagem diária do secretário de comunicação, por exemplo. Mas o Júlio vai te permitir? se sentar o dia. Oi. Chega, né, Márcia? Deixa eu... Olha aqui, deixa eu avisar a nossa... aproveitar para avisar a nossa audiência primeiro, mandar um beijo aqui, porque eu estou vendo... Estou falando com vocês, participando ao vivo e também assistindo vocês dois, tá? Então, estou literalmente de olho em vocês. Eu não sabia que nós estávamos ao vivo em vídeo também, né? Eu só... Eu falei, olha, recomeçaram os coraçãozinhos. Então, manda só um beijo aqui para o Roberto Schmidt, o Beto Schmidt está nos assistindo, a Priscila Nascimento também, nossa ouvinte assídua aí. Na próxima semana, lembrar a nossa audiência que começa, então, o Innovation Week, na segunda-feira, na SPMSU, que é o evento... Daquela logomarca horrorosa, né, Márcia? Aquela mesma, e aí, provavelmente, segunda-feira, nós receberemos um convidado representante da Innovation Week. Lembrado, grande evento de inovação em Porto Alegre, ainda que a programação seja muito parecida com outros eventos, acho que a gente ainda precisa evoluir. Estou aqui contigo, já fico fazendo crítica para o Márcio. Isso, agora sim. Está contratado para a Rádio Acladestina. Estou no Pentaúl de Orestes. Não, viu, Márcia, é o seguinte, o Orestes... Mas é, todo evento de inovação é importante em Porto Alegre, mesmo que, de alguma forma, ele se repita. É isso aí. É uma nova edição, é tudo requentado, né, tudo requentado. Eu não sei o que que não me chamam, só me chamam aí em lugares com menos atenção, menos inovador, só acontecidos. Márcia, o Orestes, o Orestes pode... É uma palestra super inovadora, como não se comunicar em Porto Alegre, ninguém me chama. Eu quero fazer uma palestra pra dizer só palavrão, só seu palavrão. Aliás, tu me disse que nós podia falar palavrão aqui, eu não falei nenhum. Qual é o palavrão que quer dizer? Não, tem um que eu não vou dizer, eu gostaria muito de dizer, mas não vou dizer. Não, mandar alguém se fuder? Ah, isso eu gostaria bastante. Tem vários? Deixa eu colocar minha lista aqui. Tem vários. Ah, o Pentaúl de vai fazer parte dessa lista aí também, porque homem que gosta de falar mal dos outros. Eu tenho uma confraria que se chama Turma do Ódio, então só pra você. Márcia, nós temos que encerrar mesmo aqui, mas eu só queria, vamos pegar um outro compromisso do Orestes aqui. Como está inconclusa a licitação, precisa mais isso ou mais aquilo, quando ele tiver a licitação encerrada com os contratos assinados e tal, aí ele volta aqui pra terminar a entrevista dele, porque agora, senão a Natália vai bater em nós dois aqui. Vamos deixar marcado, quando tiver o Alvará, eu volto pra dar uma nova entrevista. Então quando o Alvará, eu vou reclamar pro contador, quando chegar o Alvará, eu falo pra Márcia, ela faz contato contigo. Tá bom. Então tá, então a gente esteve aqui conosco hoje, Orestes de Andrade, Júnior, é o filho do cara, que outro dia eu pensei que era o cara, mas não, o cara é o filho do cara. Secretário de Comunicação de Nelson Marquesan, Júnior, o amaldiçoado, o prefeito mais mal falado de toda a história de Porto Alegre. Não tô dizendo que é verdadeiro, que é legítimo, tô dizendo que falam mal só. Só isso. E já que a gente tá falando em marca, em marketing, não vou deixar tu encerrar o programa, né, sem dizer o seguinte, o prefeito... Você tem que mandar calar na boca? Daqui dois anos, menos do que isso, daqui um ano e nove meses, vai ser conhecido e reconhecido por Porto Alegre, pelo Estado do Rio Grande do Sul como prefeito da saúde. Marca aí, escreve aqui nesse teu quadro negro que o Marquesan vai ser reconhecido, vai ficar pra história como prefeito da saúde em Porto Alegre. Os avanços se fez até agora, só em dois anos pra saúde, eles são inacreditáveis, são extraordinários. Não pra nós que não precisamos da saúde pública, que a gente não vai num posto de saúde. Agora, tu que deve usar muito, né, plano médico e deve estar no médico todo dia pra ver esse ou aquele problema. Eu sou atendido pelo SUS. Pelo SUS, então, agora a gente tem quatro postos de saúde abertos até as 22 horas. Deve ser um cara notívaco. Não, não sou. Não é notívaco, é quarta cedo. Desde 6 horas da manhã, desde a adolescente, meu pai chegava às 4 da manhã em casa e às 11 horas eu tava dormindo. É por isso que tem uma hormônica na quarta muito cedo. É isso. Então tá, quem sabe, depois do Alvará, quem sabe a gente traz o Nelson junto contigo aqui. Então tá. Valeu, um beijo, Márcia. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Márcia. Beijão. Pra só ver se eu tenho que estar aqui. Estarei logo, estarei de volta. Tchau. 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 Tchau.